E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo desse jogo maravilhoso, top 0 de margem Eu tô encantado com esse jogo, rapaziada, hoje eu vou fazer uma parada diferente aqui Eu joguei aqui, juntei 142 de ouro aí, nós vamos tá comprando aqui a orca, beleza? Essa baleona boladona aqui, e quem sabe a gente conseguir matar uns bichos maiores lá E quem sabe até o megalodon, mano, até o megalodon Então vai botando aquele like, se inscreve aí no canal se você não é inscrito Quem tá feliz aí com essa série aqui no canal, dá um joinha aí, compartilha o vídeo com a amiga de vocês E deixa nos comentários, Tubarão continua, beleza? Vamos lá, vamos comprar ela aqui, sem enrolação, rapaziada E vamos ver como é que o Kuro vai comer Rapaziada, olha isso Vamos ver a velocidade dela Ih, moleque, ela grita, hein? Caraca, ela é lenta, tá? Ela é lenta O mar é diferente, rapaz Ou, de repente, onde ela nasce aqui é diferente, né? Vamos ver aí o que a gente consegue comer O dano dela é muito alto O que é isso aqui, galera? Ó, já tem um peixinho aqui pra gente Ih, rapaz Ela meio que cambaleia aqui, hein? Beleza Show Vambora, tuba, vambora É, vai ser difícil pegar esses peixinhos rápido com ela, hein? Ih, moleque, o peixinho ainda não leva no tuba Morde Tem que ficar amarelo, né, galera? Pra morder Não sei porque que ela não conseguiu pegar ele ainda Caraca, moleque, que surra, tuba Que surra Vambora Vamos aqui no miudinho aqui Que a gente vai pegar A gente vai pegar quem a gente é boladão, moleque Ó ela, ó ela Ah, cadê ele? Já até sumiu, galera Já até sumiu Boa Isso aí, ó Vamos pegando essas paradas aqui, ó Ih, galera O pulmão tá Tá como? Tá na merda o pulmão, hein, galera? Tá na merda aí, ó Sobe aí, tuba Ah, moleque Olha lá, olha lá É a comida Achei, ó Tá vendo aí, ó Ah, moleque Agora sim A parada aqui tá ficando insana Eu sabia que tinha mata Pô, mas a parada ficou difícil Sumiu, né? Mas vamos lá Vamos lá que o couro vai comer Tá que ele vai vir, ó Caraca, correu, mané Ah, boa, garoto Come aí Ih, moleque Aí sim Nível quatro Tem outro peixão aqui, ó Vambora Boa, cara Peixão bolada Moleque Nível cinco Então como? Tá de boa na lagoa ele E ele vai morrer pro tuba Bom que ele é leve, né? Toma Toma, seu puto Vambora A gente tem que ficar esperto aqui, ó Galera Porque ela tá muito lenta, cara Quem é isso aqui? Vamos ver isso aqui, ó Vamos ver isso aqui, galera, ó Pega Engoliu de ver Ih, não Não engoliu não, hein, rapaziada Esse aqui é o que a gente tava jogando Ah, será que isso aqui é a nossa carcaça? Ficou aqui pra gente matar? Pode ter sido, né, rapaziada? Não, mas ia dar mais Não ia dar só isso aqui, não A gente tava Tava muito grande, cara Vamos pegar ele, mano Vamos pegar ele Toma, seu puto Caraca, eu não consigo pegar a carne dele, mano Boa, agora sim, tuba Agora sim Olha lá Vambora Vambora É o que aquele ali? Ó Pega ela, malandro Ih Ih, ih, ih Aí sim, tuba Aí sim Tá bonito Ó Caraca Level 12, malandro Level 12 Tão ficando como? Carne de pescoço, malandro Beleza Show de bola Vambora Vambora Cara, não dá pra enxergar muito bem aqui no oceano, não, cara Tá vendo? Vambora Sobe aí, tuba Uh, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Opa Opa, aquilo ali é o quê? É um Pinguim Pinguim Sei lá, ó Acho que é um pinguim, galera Triturei o pinguim no alto, malandro É o pinguim mesmo Beleza Show de bola Vambora, tuba Vambora Sai daqui Ali, um baleão ali, ó Ó o baleão ali, ó Show Pega ela Boa, garota Isso aí, ó Isso aí, ó Isso aí, ó Nível 13 Vê, tem que ver onde ela nasce Aí, ó Tem uma ali, ó Será que aquela ali a gente pega? É igual a gente, né? Não pega não, né? E pega, rapaziada Mas cadê ela? Aqui, ela Acho que não pega, não Mas ficou amarelo, né? Caraca, aqui tá cheio de baleia, mano Pra gente ficar grande, mano Olha lá Caraca, ela tá muito grande, cara Tá muito lenta aqui Pra poder Ajeitar ela aqui, mano Cadê? Eu não tô nem conseguindo pegar as outras Aqui, ó Boa, boa, boa Isso aí, ó Treinando um pouco de ponto Não pega aí Tá vendo? Não pega Pega aí, ó Até pra comer ela tá lerda, mano Vou tentar pegar ela ali à toa Não tá indo Caraca, moleque Aqui tem outra Aqui tem outra, galera Aqui tem outra Beleza Show de bola Pega ela Ó o bocão, mané Ó o bocão Show, show Pega aí, ó Pega aí Pega aí que tem uma orquinha aqui Querendo sacanear de nossa comida, hein Beleza Show Level 16, galera Acho que é o tubarão baleia, galera O tubarão baleia Vamos pegar o tubarão baleia, moleque Ó, pegamos ele Tubarão baleia Caraca, malandro Destruímos Jesus Ah, moleque Que isso Vocês viram isso? O que nós fizemos com o tubarão baleia, cara Caraca, ela tá muito grande, cara Muito grande mesmo Outro tubarão baleia aqui, galera Outro tubarão baleia aqui Vambora Vamos de frente com ele aqui, ó Tá correndo da gente Só que ele é lento também igual a gente, né Beleza Só que a gente ainda tem aquele Bagulhinho ali do turbo ali, né Ó, duas mordidas e detona ele, cara Duas mordidas A gente detona o tubarão baleia Cara, eu acho que dá pra gente encarar o O megalodonte, cara Se a gente é Vamos lá, cara Vamos lá Careca, eu quero ver se tem outro tubarão baleia aqui Beleza Cara, olha o tamanho dela, malandro Caraca, moleque Vambora, malandro Vambora Ali, ó Outro tubarão ali Ih, nossa Aquele ali Aquele bicho Vamos pegar ele de frente Toma Toma Toma, seu puto Destrói ele Ih, caraca Matou a gente Cara Uma mordida do bicho Matou a gente, cara Que isso, moleque Mas tá maneiro Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu, tamo junto Rapaziada Abração Fui Tchau 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 Tchau